E pra fechar o programa de hoje, um musical muito especial, com o incrível Reinaldo Kerlakian. Tchau galera, até mais! Ele é igualzinho ao seu, e sofre como eu, porque fazer chorar assim, a quem me ama, se você pensa em fazer chorar, a quem me quer, a quem só pensa em você. Um dia sentirá, que amar é bom demais, não joga o amor ao mel, o meu coração que não é de papai. Por que fazer chorar, por que fazer sofrer, um coração que só quer. Música